Música Lula diz que não reconhece eleições da Venezuela e cobra explicações de Maduro. E você vai ver também. Galípolo deve ser indicado para a presidência do Banco Central em duas semanas. Música Queda de avião de pequeno porte mata cinco pessoas no Mato Grosso. Música Suécia registra o primeiro caso de M-Pox. Música E ainda, torcedor do Botafogo que fez gesto racista é banido do clube e ainda perde o emprego. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Música Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de quinta-feira. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira durante entrevista a uma rádio do Paraná que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela e sugeriu a possibilidade de novas eleições. Maduro anunciou sucesso na reeleição após um resultado controverso contestado pela oposição e pela Organização das Nações Unidas. O ditador venezuelano demorou para divulgar as atas eleitorais entregues ao Tribunal Supremo de Justiça do país por alegar hackeamento do sistema durante a apuração. Lula disse que só reconhecerá a vitória do aliado após o fim da investigação pela sala eleitoral do TSJ venezuelano. O que nós queremos é que o Conselho Nacional, que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém diz quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não, ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Já permite que a gente encontre uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também declarou ser a favor de uma nova eleição na Venezuela. Foi a primeira manifestação dele sobre a crise venezuelana. Até então, só o Departamento do Estado e assessores haviam se posicionado. A declaração de Biden aconteceu após as declarações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que proporam que a Venezuela vote às urnas. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Ele é o presidente da República, independente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma nova eleição, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral superpartidário que participe todo mundo, e deixar que entrem, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir às eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Boa noite, professor Frederico. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Satisfação é minha. E, professor, o governo brasileiro finalmente se manifestou sobre as eleições da Venezuela. E, na prática, o que significa esse não reconhecimento das eleições? Kleber, quando você é chefe do Estado, você opinar sobre questões de outro Estado é um tanto quanto delicada, seja no direito internacional, na relação internacional ou na diplomacia, né? Parece um jogo de futebol. O presidente Lula gosta de bastante metáfora futebolística, mas não é fácil, né? Ah, mas ele tem que deixar claro. Não é fácil, porque você tem um trabalho de diplomacia profissional nos bastidores. Já é uma vitória ele falar que, de fato, não reconhece. Mas, como a gente fala de uma forma bem coloquial, queimou a largada ao propor novas eleições, né? A Marina Machado, a Marina Corina Machado, a líder da oposição, ela falou que isso é um desrespeito. E é um desrespeito, você imagina, uma segunda eleição e se o resultado não for acontento, uma terceira, uma quarta, as eleições já ocorreram e já temos, não é nem fraude, é um roubo gritante, né? Mas, na primeira parte, o presidente Lula mandou bem, finalmente, com certo atraso, mas mandou bem. E mesmo com essa pressão do Brasil e de outros países, você acredita que existe a possibilidade real da situação mudar lá na Venezuela? Kleber, com o passar dos dias e a não apresentação das atas, e qualquer apresentação das atas hoje, ela já não teria qualquer credibilidade, eu digo para você que no início eu achei que não fosse acontecer nada. Eu começo a achar que é uma negociação honrosa pela saída dele, uma transição, uma anistia, que não seja preso, que conserve os direitos políticos, eu confesso que nutro uma esperança agora que ele possa sair, mas não com novas eleições, vai ter que realmente ter uma intervenção internacional com observadores, com a OEA, mesmo que a Venezuela não reconheça a competência da OEA, mas que tenha que partícipe, seja o presidente do Brasil, seja o presidente da Colômbia, para auxiliar nessa transição. A cada dia que passa, eu percebo que o Nicolás Maduro não fica mais forte, fica mais fraco. Olha, que alerta importante, suas palavras têm muita credibilidade, professor, então nós vamos ficar de olho aí aos próximos capítulos. Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Kleber, boa noite, bom jornal. Grande abraço. E a gente muda de assunto agora para falar de economia. O diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve assumir a presidência da instituição nas próximas duas semanas. A informação foi confirmada por ministros do governo Lula. Todo movimento recente, inclusive as falas de Galípolo, endurecendo o tom da política monetária, tem o aval do Palácio do Planalto, que destacou que é preciso dar musculatura e credibilidade para que ele tenha condições de comandar o Banco Central após a saída de Roberto Campos Neto no fim do ano. O sinal verde para o endurecimento das falas surgiu na esteira da grande pressão sobre o dólar com as declarações de Lula, criticando a taxa de juros, o banco e a autonomia da instituição. Nas duas últimas semanas, Galípolo reafirmou de forma firme a ata do Copom, que se fosse necessário, haveria elevação da taxa de juros para combater a inflação. De acordo com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a indicação também foi uma escolha pessoal do presidente do Brasil. Até o início do ano, outras opções estavam no radar da Fazenda e do mercado. Esse movimento para dar credibilidade a Galípolo é consequência direta do racha no Copom. Em maio, quando os diretores indicados por Lula votaram por uma redução maior da taxa de juros, tese que perdeu na reunião, o anuncio do novo presidente do Banco Central acontecerá antes das eleições municipais, marcadas para 6 de outubro. Olha aí, outro acidente aéreo aconteceu nesta manhã. Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Apiacás, na zona rural do Mato Grosso. As equipes da delegacia local e também da polícia técnico-científica estão coletando material ainda no local para descobrir as causas do acidente. Vamos ver a reportagem. A polícia militar confirmou que o avião de pequeno porte caiu em uma fazenda localizada na zona rural do município de Apiacás, a 1.005 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, e próximo ao rio Telespires, em uma região conhecida como Paredão. A aeronave com dois motores era modelo King Air. As vítimas são o empresário Arne Alberto Spiering, 70 anos, dois netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, o avião tinha capacidade para sete pessoas, entre tripulantes e passageiros. O dono do avião, empresário Arne Spiering, também era dono de uma empresa de sementes e ex-presidente do União Rondonópolis, clube de futebol do Mato Grosso. E nesta sexta-feira, a FAB vai realizar o transporte de mais vítimas do acidente da Voipaz, no interior de São Paulo. Todos os corpos já foram identificados. A FAB informou que nesta sexta-feira irá realizar o transporte dos caixões das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Mas não informou quantas serão levadas para Paraná. Segundo militares, está previsto a decolagem da base aérea de São Paulo para as 10 horas da manhã. E serão levadas para o aeroporto de Cascavel, que é a cidade da maioria das vítimas. Os familiares deverão escolher se querem fazer a cerimônia particular ou se vão utilizar o espaço público oferecido pela prefeitura. Ao todo, 62 pessoas morreram no acidente aéreo. As causas do desastre estão sob investigação. E veja a seguir. Suécia registra o primeiro caso de M-pox. E ainda, torcedor que fez gesto racista é banido do Botafogo e ainda perde o emprego. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E hoje, a Suécia confirmou seu primeiro caso de M-pox e do tipo mais grave. O anúncio acontece um dia após a OMS declarar que a doença é uma emergência de saúde pública internacional. O ministro da Saúde da Suécia informou que o caso é do tipo mais grave da doença. A variante vem sendo chamada de Clado 1, termo técnico utilizado para distinguir as diferentes variantes do vírus. O paciente foi infectado pela mesma variante responsável pelo recente aumento dos casos na África. Segundo a pasta, o paciente foi infectado durante um período em que viajou para o continente africano, onde existe um grande surto de M-pox do Clado 1B. Na Suécia, esse paciente teve a infecção confirmada e está sob cuidados médicos. A nova variante que está preocupando a OMS faz parte justamente desse Clado. Parece estar se espalhando mais facilmente por meio de contatos próximos rotineiros, como é o caso entre as crianças. Mas além do Clado 1B, existem mais três variantes reconhecidas do vírus. O Clado 1A, presente na Bacia do Congo, com mortalidade de até 10% transmitido principalmente por roedores e com pouca propagação entre humanos. O Clado 2A, que ocorre na África Ocidental, com baixa mortalidade. E o Clado 2B, que provocou o surto de 2022 no Brasil e em outros países do mundo. Os cientistas ainda desconhecem a causa genética das diferenças na capacidade de um agente infeccioso produzir efeitos graves ou fatais e transmissões desses vírus. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Hoje, aliás, nós temos uma convidada muito especial aqui no Jornal, não é mesmo, Fernando? Isso mesmo, Kleber. Boa noite pra você e a todos que nos assistem. Vocês devem lembrar que ontem nós exibimos aqui no Jornal a reportagem da boxeadora Adriana Araújo. Ela ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, mas depois teve que vender a medalha. Mas o empresário que comprou a medalha de bronze de Adriana acabou devolvendo. E nós vamos conversar com ela agora. Boa noite, Adriana. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal. Olá, Fernando. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que estão aí ao vivo nesse momento assistindo. E é realmente sobre isso. Graças a Deus a medalha voltou pra mim novamente, né? Foi uma medalha conquistada em Londres em 2012, na primeira participação do boxe feminino. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de conquistar essa medalha. Mas, infelizmente, de lá pra cá, acabei vivendo num momento... Passei pelo momento bastante difícil. E vi na medalha uma forma, um modelo pra poder... Um investimento pra conseguir viver uma nova chance, né? Ter uma nova oportunidade de investimento. Com certeza. Com certeza. E eu imagino que não foi fácil a decisão de leiloar essa medalha. Eu peço então que você explique pra gente o porquê que você tomou essa decisão. Então, na verdade, tudo que é decisão na vida, a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem que pensar várias vezes. Na verdade, desde 2020, eu queria vender essa medalha, como eu tinha dito. Acho que depois da pandemia as coisas apertou muito. E eu não tive muito retorno na época que eu fui medalhista olímpica, que foi em Londres em 2012. Patrocínio e tudo mais. Então, assim, tive visibilidade, mas a parte financeira ficou bastante escassa. Eu ganhei aquilo necessário pra poder fazer investimento na minha vida, mas não o suficiente. E aí eu vi na medalha uma oportunidade pra poder fazer um novo investimento. De início, eu queria investir em um restaurante, porque eu gosto muito de cozinhar, né? É algo que eu vi na minha família, minha mãe também fazia muito isso. E aí eu vi, achei que através do restaurante eu podia fazer um novo investimento e ter um retorno. Até porque a gente não sabe do amanhã, né? E aí, com essa venda, a Superbet viu essa oportunidade. Acho que eu sou muito grata a Deus e a Superbet. E aí eles arremataram e logo em seguida me fizeram essa surpresa. Na verdade, foi uma surpresa. Eles não me entregaram logo e imediatamente. Isso foi depois de quatro meses. Eles me entregaram a medalha. Tá certo, Daniel. E olha, a sua história é exemplo pra muitos atletas, principalmente esses que acabam de voltar das Olimpíadas, né? Alguns conquistaram medalhas. Então, que fiquem atentos ao futuro aí. E só por isso, o seu testemunho já vale bastante. Então, eu quero que você fale rapidamente qual foi a sua sensação ao receber a medalha, pegar ela de novo. Olha, Kleber, foi a mesma sensação de eu ter recebido ela em Londres, em 2012. Ela tá até aqui. Ela tá aqui em minhas mãos, como você vê. Então, assim, foi a mesma sensação que eu tive em Londres, né? Quando eu recebi a primeira vez essa medalha olímpica. E, assim, pra mim, eu já tinha perdido ela, né? E ter ela novamente foi uma sensação incrível. É como se eu estivesse recebendo ela a segunda vez. E, de fato, né? Eu recebi ela realmente a segunda vez aqui comigo. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a boxeadora Adriana Araújo. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Por nada. Abraço a todos e obrigado aí pelo carinho. Olha, Fernando, e ainda falando de medalhistas olímpicos, a Rebeca Andrade deu a entender que talvez não participe das próximas Olimpíadas. Conta essa história, Fernando. Exatamente, Kleber. A Rebeca Andrade deu uma entrevista e ela foi perguntada sobre assumir o protagonismo no lugar da americana Simone Biles. E ela não afirmou se continuaria. Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade tranquilizou os fãs, dizendo que seguiria na ginástica artística, mas com menos participações em provas, pois exigia muito do seu corpo. Porém, nesta quarta-feira, o Flamengo organizou uma homenagem aos seus atletas que ganharam medalha, como o canoísta Isaquias Queiroz, a judoca Rafa Silva, além das meninas da ginástica artística, que ganharam o bronze, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e a própria Rebeca Andrade. A atleta foi perguntada sobre a pressão e a responsabilidade de assumir o papel de protagonista na próxima Olimpíada, já que Simone Biles não vai competir. Mas, dessa vez, falou em um tom de despedida. A preocupação de Rebeca vem do fato de ela já ter três cirurgias no joelho. O impacto dos saltos, especialmente no solo, a afeta desde a adolescência. Em Paris, Rebeca esteve muito bem fisicamente e voltou com quatro medalhas. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, assumindo o posto de maior medalhista olímpica da história do Brasil. Vamos falar de futebol agora e com um assunto triste, infelizmente. Isso porque um torcedor do Botafogo foi punido por um ato nada agradável. Conta pra gente aí, Fernando. Exatamente. Um torcedor botafoguense fez gestos racistas para um torcedor do Palmeiras. Nas arquibancadas do Newton Santos, o homem imitava um macaco. Vamos conferir. O Botafogo identificou nesta quinta-feira o homem que fez gestos racistas em direção à torcida do Palmeiras na noite de ontem, no jogo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que terminou em 2x1 para o Botafogo. A diretoria alvinegra trabalhou para localizar o homem assim que tomou conhecimento do ocorrido, que aconteceu em meio a uma troca de provocações entre as torcidas, até que o mesmo cometeu o crime. O homem foi identificado como Vinícius Ramos, morador de Maricá, que trabalhava na prefeitura da cidade, mas foi demitido assim que o vídeo viralizou. O Clube Carioca postou uma nota, onde afirma que baniu o torcedor do estádio para sempre e trata o caso como vergonha e que vai fazer de tudo a seu alcance para que ocorram as devidas punições e que isso sirva de exemplo. E agora vamos ver aquela matéria da Rebeca que a gente chamou agora há pouco. Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade tranquilizou os fãs, dizendo que seguiria na ginástica artística, mas com menos participações em provas, pois exigia muito do seu corpo. Porém, nesta quarta-feira, o Flamengo organizou uma homenagem aos seus atletas que ganharam medalha, como o canoísta Isaquias Queiroz, a judoca Rafa Silva, além das meninas da ginástica artística, que ganharam o bronze, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e a própria Rebeca Andrade. A atleta foi perguntada sobre a pressão e a responsabilidade de assumir o papel de protagonista na próxima Olimpíada, já que Simone Biles não vai competir, mas dessa vez falou em um tom de despedida. A preocupação de Rebeca vem do fato de ela já ter três cirurgias no joelho. O impacto dos saltos, especialmente no solo, a afeta desde a adolescência. Em Paris, Rebeca esteve muito bem fisicamente e voltou com quatro medalhas. Uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, assumindo o posto de maior medalhista olímpica da história do Brasil. É, Klebre, vamos torcer então para a nossa ginasta não encerrar a carreira tão cedo. Eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Fernando, e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã. O Jornal das 18h30 fica por aqui.